Tem poucas que a gente usa, mas tem de duas, de três, de quatro, de três, de cinco. Sai de diferença de cada boca. A pergunta é mais grave, por causa de agudo. O abogô é um conhecimento exótico. Ele soa muito fácil. Você consegue ouvir, ele distor o resto da bateria. Então, sou muito agudo e muito forte. Ele não entra como um instrumento obrigatório. Ele é um diferenciador.